Eu tenho uma pergunta. Nesse começo aí, ninguém se conhecia, todo mundo se encontrando ali pela primeira vez. Você já sentiu que alguém poderia vencer? Que alguém tinha uma coisa diferente ali? Olha, na entrada ali, foi interessante porque eu fiquei um tempo embriagado, sabe? Com as pessoas totalmente diferentes, com caras diferentes, com aparências diferentes. Eu não consegui ler ninguém ali. Na hora eu não consegui ler ninguém. As pessoas que eu conhecia de redes sociais era a Luciane, que eu reconheci ela, e o Enzo, que a gente... Eu esbarrei pelo Enzo na rede social antes, e aí vi, ele conhece muito de frutos do mar. Mas assim, eu não tinha como mensurar na hora ali, quem vai ser aqui uma competidora forte. Nada, eu fiquei um pouco anestesiado com o programa. O que eu estou fazendo aqui? Como é que vai ser? Porque naquela hora ali, eu não consegui ver perigo em ninguém, não. Teve um momento, eu comecei a ver, tipo, agora, isso aqui é real, eu tenho que abrir o olho com aquele ali, com aquele ali, mas não foi no começo aí, não. Agora conta pra gente, com quem você teve essa suspeita aí de ser um adversário forte, de querer, de ter que abrir o olho? Com quem você sentiu isso? Ó. Isso foi um. Olha só quem tá ali, Shell. Isso aqui é... Não, o Shell foi um que me assustou. E depois do primeiro contato ali, a gente pôde conversar, né? A gente pôde se conhecer. E aí, eu comecei a ver o background das pessoas, pô, o Shell é um cara de rua, mas com background de gastronomia, de alta gastronomia. Eu falei, esse cara aí vai tirar coisa da manga, vai se surpreender. E o Diego, cara, na primeira prova que o Diego ganhou com aquela espinha de peixe, eu falei, esse cara aí não é... Não, é brincadeira. Esse aí eu tenho que tomar cuidado. E foi os caras, assim, um dos caras que mais me assustaram foi o Diego, logo de cara, no primeiro episódio. E eu fiquei muito intrigado com o Shell. Um cara que me intrigou muito pelo conhecimento de gastronomia mundial, principalmente asiática, e tá na rua, e fazer food truck. Cara, isso aí me deixou muito, muito... Eu falei, esse cara não é... Não é... Não é floxicheiro na cozinha. E os... Não, e todo mundo... Assim, depois que eu conheci todo mundo, eu vi que todo mundo tinha... Era muito forte. Mas os caras, assim, que de primeiro impacto, eu falei, eu vou ficar de olho nesses caras, foi o Diego e o Shell. Bom que eles viraram seus amigos, né? Agora todo mundo parta, todo mundo cozinha junto, tá tudo em casa.